Música Ela é um filho de fundo Sustentando a meada Se chegou sem dizer nada Me pegou com suas garras E a pista me arrasou Maionese Ele bate bate feito maionese E o que eu tinha tomado Subiu direto e foi pra cabeça Maionese Ele bate bate feito maionese Nem sei mais como me chamo E onde eu vivo E onde eu vivo A paz são rios Móvido 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver. O que é do Paris ? On a quitté do Paris Ta puni do Tronc On a quitté do Tronc Ah non, je comprends ta salle Mais non, je ne me lait rien Mais de ce que je te entende Je dirai que je te entende Et je te entende Parce que je me ligue à la gare Saint-Lazare C'est cher et ça fait mal Ou à ça Mais je te le redis Je n'irai pas plus loin Mais je te préviens Le voyage est fini Ailleurs, sur l'heure Sous les frontons De la main, de sa musette Et de l'accord néant Tu oublies la vie Que j'aimerais 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 Música 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 Amém. 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 Alô, meu amor A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.